E aí meu parcerinho, como é que tá os fighting game? Só espumando Hadouken no online do Street? Jogando de Ken brasileiro e machando Shoryuken como se sua vida dependesse disso? Já te mandei largar das drogas, viu? Vem pro Coffee que é melhor. O máximo que vai acontecer é alguém te dar um combim de 90% no online do Coffee 15. Seja partida, né? Pois é, como eu falei no finalzinho do ano passado no meu vídeo da King, eu ando jogando bastante joguinho de luta. É divertido se dedicar a um estilo de jogo que tem bastante profundidade, mas que não depende de fatores como sorte, trabalho em equipe ou investimento monetário. Como acontece em jogos tipo Overwatch, Dota e Yu-Gi-Oh! É um duelo de um pra um e, salvo algumas exceções, como o boneco é um completo desastre, ambos começam em pés equivalentes no começo de cada batalha e cada um joga conforme suas habilidades. Mas isso não é 100% verdade, né? Só quem já jogou com um amigo viciado sabe que jogos de luta são extremamente inacessíveis e exigem centenas, se não milhares de horas de treino pra que você seja relativamente decente. Aprender o que cada personagem do jogo faz, se familiarizar com cada mecânica, conhecer os padrões do seu oponente, tudo isso influencia no fator de vitória de uma batalha. É por isso que levei tantos anos pra criar a coragem de testar o gênero novamente. Sua prospecção de ter que apanhar pra ficar bom já desanima pra desgraça, tá ligado? Porque eu não vou conseguir culpar os colegas do time, a culpa é minha e eu não quero me sentir culpado. Mas, quando o negócio clica, clica. E aí, não tem mais volta. E assim, apesar de KOF 2002 ser o meu jogo de luta favorito devido a sua enorme quantidade de personagens, músicas fenomenais, pixel art maravilhosa e gameplay mais focado no jogo neutro do que em combos infinitos, ele não é o jogo de luta que mais passei tempo jogando até hoje. Foi ele que reviveu a chama, mas o jogo que jogou gasolina em cima pro negócio pegar fogo de verdade se chama Blast Blue Central Fiction. Alguns de vocês nesse momento devem estar tipo, ah, Blast o que? Que raio de jogo é esse? Eu sei disso porque era exatamente assim que eu tava no comecinho de 2020, quando meus amigos disseram, vai, joga aí pra testar, me mostrando uma partida numa fase bem bonita, usando uns personagens extremamente exagerados em designs e golpes. O jogo era rápido pra desgraça, eu mal conseguia entender o que tava acontecendo e os combos emendavam pra lá de 15 hits. Como assim, cara? Digamos que isso não ajudou a vender muito game pra mim não, viu? Naquela época, anime fighters, como são conhecidos esses jogos, soavam mais como um pacto com o diabo do que como algo pra se divertir. Eu já nem consigo bloquear direito, mal consigo fazer algum movimento especial, e agora querem que eu me adapte a esses jogos com velocidade insana e tempo de reação quase instantâneo? Mas, sabe como é? Com o amigo do lado, a tendência de fazer bobagem costuma crescer exponencialmente, né? E então, resolvi aderir à desgraça que é esse tal de plus plus aí. Arrependimento se seguiu logo em seguida. Blaz Blue era exatamente o que eu achava que ia ser. O fighting game dos esquisitões que gostam de histórias sem nexo, um monte de mecânica, entre aspas, bem grandes, desnecessária, né? Ó a ideia do cidadão aí na época. E menus dentro de menus, com opções e mais opções. Naquele período, eu comecei a procurar um personagem pra jogar. Mas esses designs não estavam me vendendo, sabe? Era um mais exagerado que o outro, e nada parecia fazer muito sentido ou lógica. No mesmo jogo que, aparentemente, tem um ninja com X no peito, tem o cara do Attack on Titan, um mordomo que vira cachorro, uma guria antropomórfica que é filha dessa bruxa e desse cara? É, pois é, Blaz Blue aí, tá? Então, eu nem queria afundar demais o pé na lama, porque tudo soava como anime demais. Tem até uma alucard no jogo que é uma vampira, por incrível que pareça. Essa pestinha aqui. Só que pra tu jogar com ela, é necessário um PHD em física quântica. E quando você tá aprendendo um jogo de luta novo, a última coisa que você quer é se embabanar, ainda mais com mecânicas exclusivas. Então, acabei escolhendo a funkeira, por dois motivos bem óbvios e fáceis de notar. Uma, ela parecia a personagem mais normal aí da gorizada. E dois, ela tinha umas baita de umas t... Ela tinha uma mecânica fácil de entender. Então, o maior diferencial de Blaz Blue perante outros jogos de luta é que cada personagem tem uma mecânica própria. Algo tipo um personagem de League of Legends, se precisássemos fazer uma comparação simples. É parecido com Guilty Gear, só que um pouquinho mais complexo que Guilty Gear. Por exemplo, Hazama usa correntes pra se movimentar por aí, Dagger magnetiza os outros pra puxá-los pra um agarrão, Carl usa uma marionete pra controlar dois bonecos ao mesmo tempo, caso você se odeie tanto assim, Light usa um bastão e por aí vai. Se tudo isso soa complicado, é porque é bastante, tá? Pra quem tinha saído de jogos como Street e The King of Eaters 2002, ter que lidar com tudo isso, mais a inclusão de mecânicas como Dash Aéreo, Super Pulo, Barreira e tudo mais, olha, foi uma gororoba, tá? E pra piorar, a tal da Bullet não tava me convencendo não, tá ligado? Ela até tinha um potencial interessante de abrir uns combinhos com agarrões de meia tela, mas, ainda assim, era mais uma solução temporária do que um personagem que eu realmente tava gostando. Nesse meio tempo que eu tava tentando aprender as mecânicas dela, fui procurando outros personagens também, e testando de um em um pra ver se algum deles me agradava. Você não, você não, você especialmente não, hum, hum, beleza, um cara fortão, e eu curto um cara fortão, né? Vamos ver o que esse aí faz antes de eu desinstalar esse jogo. E a partir daqui, meus amigos e amigas, que eu deixei de ver Bless Blue como um jogo de luta de esquisitão, pra ver o potencial enorme que ele tem de verdade. Ou, vai ver, me tornei um esquisitão também, né? Como falei no meu vídeo de Ragnarok, descobrir um personagem de jogo de luta que seja de seu agrado é o primeiro passo pra você começar a gostar daquele jogo de luta. E o menino Azrael aqui foi o primeiro passo em direção a amar incondicionalmente Bless Blue pelo que ele oferece. E olha, que bonecão, viu? Azrael é um personagem que, pra simplificar pra vocês, pode ser resumido com esse clássico jogo da Nintendo. Se trem desgovernado fosse um estilo de luta, esse seria o estereótipo desse cara aqui. Se você olhar bem, a maioria dos personagens de Bless Blue usam algum tipo de arma. Espadas, rifles, correntes, até um cara com prego, mas o macaco aqui não, cara. Porque ele é a arma. Azrael é um personagem Rushdown. Ou seja, seu kit trabalha em cima de uma coisa. Pressão. Ele vai pra cima com golpes poderosos, consegue se aproximar com facilidade, engana o oponente com combos sacanas, e faz uso de aberturas pra torrar metade da barra de vida do cara, sem grande dificuldade. Geralmente, personagens desse ramo costumam ser canhões de vidro, com bastante dano através de combos extensos, mas com pouca vida ou defesa, como o chip do Guilty Gear. Mas se você acha que esse tanque de guerra humano aqui é frágil de alguma maneira, você só pode estar meio cego. Azrael é forte. E pra melhorar, ele não precisa de combos enormes pra causar bastante dano. Eu sou terrível nos inputs de joguinho de luta pra manter essas sequências comicamente cumpridas que você vê em torneios. Então, ter um personagem que consegue dar um daninho legal, sem precisar emendar combos maiores que Senhor dos Anéis, é sempre um ultimativo pra mim. Logo, seu objetivo em toda partida é basicamente se aproximar do seu oponente, buscar uma abertura e começar a trabalhar em cima dela, usando a cara dele de preferência. Mas aí, lembra que eu falei que cada personagem tem uma mecânica única, certo? Rachel Alucard usa vento e física, a Manny usa uma broca gigante, e o Azrael, o que ele usa? Que bom que você perguntou. Valé, você tava achando que o cara era gorila só por causa do tamanho dele, porque ele bate um pouquinho forte? O drive do Azrael, que no caso é como as habilidades de cada personagem são chamadas, se chama o terror. E olha, a julgar pelo fato que todo mundo bursta fora dos seus combos quando você conecta um chutão, é, o nome faz sentido. Basicamente, ao apertar o seu botão dedicado de drive, você coloca uma de duas marcas no seu oponente, dependendo da posição que acertar. Essas marcas são chamadas de pontos fracos, que não fazem nada por si só, além de deixar o oponente preocupado. Mas, se você apertar o botão de drive uma segunda vez nessas marcas, o oponente vai ficar atordoado, permitindo que você continue o seu combo, quem sabe até colocando uma marca nova no processo. Esses pontos fracos também são os melhores amigos de um dos especiais do Azrael, Black Hawk Stinger, onde ele literalmente se joga pra cima de você como se fosse um caminhão. Se você tiver com um ponto fraco em cima, defenda abaixado. Se tiver embaixo, defenda em pé. Se tiver nos dois, não dá pra defender. Mas, a usabilidade disso vai um pouquinho além. Essas marcas permitem que Azrael use sua técnica mais poderosa, conhecida também como chutão na costela, pra começar combos enormes que levam o oponente de um canto da tela ao outro, apanhando horrores no processo. O impacto de cada golpe realmente faz jus ao nome de sua habilidade, porque ficar no canto da tela com Azrael é um pesadelo gigantesco pra quem tá recebendo as pancadas. A pressão que esse maluco coloca com as suas sequências costuma levar oponentes a esmagar botões pra tentar sair do canto. E é nessas horas que o Azrael aproveita pra fazer a farra, porque se ele pescar um bonitão num counter hit, nem beijinho de mãe vai curar o estrago que ele faz na barra de vida dos outros. A parte mais legal é que se o primata aqui ligar o modo overdrive, que é tipo um modo especial pra você ficar fortão, essas marcas dele são aplicadas no camarada, mesmo se ele estiver bloqueando seus golpes. A explicação que eles dão pra isso? Simples. A presença do Azrael no campo de batalha é tão assustadora que afeta até o lado mental do cara. Por isso os pontos fracos aparecem, mesmo em modo defensivo. Foda, né? Apesar de não ser o único personagem gorilão do Blast Blue, já que Celica e Suzano também tão aí pra representar, Azrael se diferencia deles através do puro fator de intimidação. Enquanto um personagem como Suzano, ou Susanoo, ou sei lá como tu prefere chamar ele, Se torna mais assustador conforme a partida vai passando, já que ele vai liberando mais selos e com isso mais habilidades, o menino com o nome de anjo parte pro avanço logo de cara. E se você não souber reagir, uma partida pode acabar em poucos segundos. Quero dizer, longe de mim achar que eu sou bom o suficiente de Azrael pra fazer o que aqueles doidos de torneio fazem, né? Eles emendam cada combo maluco que minha nossa senhora. E eu agora tô pegando o jeitinho de como encaixar certas coisas, como cancelamentos de golpes no meu arsenal. É sério, jogar com esse cara é uma das coisas mais divertidas que eu já descobri na minha vida. E ele é um fator crucial de o porquê eu gosto de games de luta hoje em dia. Possivelmente até mais do que a minha adorável King lá do Coffey. Seu kit é muito, muito maior do que o dela, e se você pegar um tutorialzinho pra estudar o personagem, se prepara pra ler as famosas... Mas, a partir do momento que você soltar a sua fera interior com esse camarada aqui, as partidas se tornam vorazes e emocionantes, graças a sua velocidade intensa e pressão inigualável. É chute pra lá, especial pra cá, um astral finisher que é tipo um fatality lindo pra desgraça, que pode ser usado tanto ofensivamente quanto defensivamente, e por aí vai. Uou, Alucard! Mucho top este boneco! Com certeza é o personagem mais apelão do planeta Terra. Ela não deve ter nenhuma fraqueza como lhe dá com um monstro desse. Sinceramente, mantendo a calma e tentando punir os golpes de abertura. O melhor amigo de Azrael é o desespero do seu oponente. É nessas horas que ele aproveita pra encaixar seus golpes mais fortes, que costumam ser lentos pra acertar. Um jogador experiente ou habilidoso, sabe que Azrael fica em desvantagem em muitos de seus golpes bloqueados, e consegue aproveitar essas aberturas pra contra-atacar. Um soquinho fraco não ironicamente é uma das ferramentas mais piruletas pra parar esse camarada aqui, sabia? Além do mais, Azrael é um monstro no canto, mas fora dele, seu jogo neutro é bem medíocre. Sua única opção de projétil depende de projéteis dos inimigos, e a sua pressão basicamente só funciona de perto. O inimigo vai esperar que você se aproxime, e se ele tiver a opção pra se afastar, ou te afastar, ele vai usar isso, e você vai ficar pra lá e pra cá tentando pescar uma abertura. Pra piorar, esse poste de 2 metros de altura não tem lá as melhores opções defensivas pra sair do canto da tela. O que é até irônico, né? Esse foguinho aqui absorve projéteis, e costuma ser uma boa opção pra sair do canto, porque ele é bastante rápido. Só que ele é fácil de bloquear, e deixa o Azrael mais vulnerável do que se estivesse apenas bloqueando. Seu golpe equivalente ao Shuryuken, que é essa ajoelhada aqui, não é muito melhor não, viu? Ele é meio 880. Se acertar, você sai do canto. Se errar, você fica tão negativo que o chum vai aparecer pra te dar um abraço. Nisso, tem as coisas pessoais de cada jogador também, né? Tem dias que eu, por exemplo, fico tão focado em gorilar pra cima dos caras, que acabo esquecendo que, às vezes, é bom bloquear também. Resultando em... É, você sabe. E nem vamos começar a falar sobre certas matchups, né? Eu detesto jogar contra Tager, Mai, e principalmente, Noel. Pra todos os jogadores de Noel do meu grande Brasil, aqui vai um conselho. Brincadeiras à parte, eu realmente apanho mais do que o normal pra esses personagens, graças às suas esquivas ou movimentos com super armadura. O Tager, em especial, adora personagem que chega pertinho dele, né? E olha o Azrael vindo pra braço. Êêêêê! Também tem essa vaca aqui, que felizmente eu não conheço ninguém que jogue com ela. Mas, se a CPU me diz alguma coisa... Logo, jogar com paciência e não desesperar facilmente costuma ser a sua melhor opção defensiva. Algo que vale pra todos os bonecos, de certa forma. Blaz Blue é um game assustador pra quem não é acostumado com jogo de luta. Um simples errinho, às vezes, vai resultar em você assistindo seu personagem ser combado por 15 segundos, e se a sua resposta no final do combo foi errada de novo, é mais 15 segundos. Então, não é raro sair desmoralizado de uma partida contra alguém muito melhor que você. Adicione isso o fato que atualmente só a galera mais viciada ficou no online. E não é raro você abrir o Blaz Blue assim, só pra sair assim. Mas, hey, não desista. Um dia dá caça, outro do caçador. Blaz Blue é um jogo muito maior do que o seu modo online. E dá pra encontrar bastante diversão mesmo no single player, seja no modo treino, nos desafios diversos, ou na campanha de sabe lá quantas dezenas de horas. Esse aqui é um dos jogos mais completos e complexos do mercado, e seu fator de intimidação só é rivalizado pela gigantesca quantidade de horas que é possível tirar de cada personagem visto aqui. Eu encontrei o meu quando tava prestes a desistir do game, e hoje em dia, Blaz Blue é o meu jogo de luta mais jogado na Steam. Tudo graças a esse belo gorila. Ainda tenho muito a aprender, mas conhecer o Azrael foi um fator crucial pra eu gostar de apanhar em jogo online hoje em dia. E eu sei que eu vou voltar a treinar com ele de novo, e de novo, e de novo. E aí, vem comigo? Eu vou voltar a treinar com ele de novo, e eu vou voltar a treinar com ele de novo. Eu vou voltar a treinar com ele de novo, e eu vou voltar a treinar com ele de novo. Eu vou voltar a treinar com ele de novo, e eu vou voltar a treinar com ele de novo. Eu vou voltar a treinar com ele de novo, e eu vou voltar a treinar com ele de novo.